Boa tarde, galerinha! Tudo bem por aí? Bem descansados, né? No final de semana. Então, vamos lá para a nossa aula de linguagem. E para a nossa aula de linguagem de hoje, a Tia Su não vai apresentar letrinha nova. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos refazer as letrinhas que vocês já aprenderam. Aquelas seis letrinhas que a Tia Su e a Tia Rafa já ensinou para vocês. Que são o A, o B, o C, o D, o E e o F. Hoje nós vamos treinar a escrita delas para a gente ficar, ó, belezinha. Para não ter mais erro, dificuldade. Porque a letra cursiva é um pouquinho difícil, né, galerinha? Tem letrinhas que é mais fácil, mas tem letrinha que é meio complicado. Então, hoje nós vamos treinar ela. Então, vamos lá? Vamos pegar hoje a apostila. Essa apostila aqui, ó. Aquela fininha de linguagem. Vamos lá? E vamos na página... Na página 10. Colocam aí nessa página aqui, ó. O que vocês vão ter que fazer hoje? Vocês vão treinar a letrinha A, B, C, D, E, F. Ó, é um caderninho de caligrafia. Tia Su, o que é caligrafia? A caligrafia, vocês vão treinar a escrita da mãozinha. É, vocês vão treinar aquelas letrinhas que vocês já conhecem. Só para vocês ficarem, ó, craque nelas, né? Porque eu sei que vocês já aprenderam, mas é sempre bom treinar, né? O ideal é vocês ficarem treinando em casa para a letrinha A ficar belezinha. Então, na página 10, vocês vão treinar a escrita da letrinha A cursiva maiúscula e A cursiva minúscula. Depois, a letrinha B e a C. Depois, embaixo, tá assim, ó. Pinte os quadradinhos das palavras nas cores indicadas na legenda, de acordo com a letra inicial de cada um. Nós temos aqui, ó, a legenda, que é a letrinha A, que tá com o quadradinho vermelho, a B com a roxa e a C com a verdinha. E embaixo, temos várias imagens, ó, de abajur, de bicicleta, alicate, boné, caneca e cola. O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar o quadradinho de cada palavra conforme a legenda em cima. A letrinha A, a palavra que começa com a letrinha A, abajur. A, abajur. Que letra que se inicia? Letrinha A, tia Susa, é isso mesmo. Então, vocês vão lá na legenda, que cor que tá a letrinha A? Tá vermelha, isso mesmo. Daí vocês vão pintar de vermelho o quadradinho. E assim por diante, combinado? Na página 11, vocês vão fazer o tracejado das letrinhas B maiúsculo e D minúsculo, o E maiúsculo e o E minúsculo, e o F maiúsculo e o F minúsculo. Lembrando, galerinha, que o F, eu tô vendo bastante dificuldade nas fotinhas que vocês mandaram em grupo sobre essa perninha do F, tá vendo? Essa perninha, a perninha fica embaixo da linha. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo em cima. Não, a perninha é embaixo. Vocês fazem a voltinha e depois desce a perninha. Ela fica abaixo da linha, combinado? Vamos treinar certinho esse F pra ficar, ó, belezinha. Depois, escreva a primeira letra do nome de cada imagem. Temos três imagens aqui. Imagem de folha, do escorregador e do dedo. Vocês vão no quadrinho colocar a primeira letra de cada palavra. Folha. Isso, o F de folha. Escorregador. E, escorregador. Qual é a primeira letra que a gente está falando? E, escorregador. Escorregador. Vocês vão lá e colocam. A última atividade é... Substitua o desenho pela palavra para completar a frase. Temos três frases aqui. E começa assim. Ana vaiá. Tem a imagem da escola. A pé. No lugar dessa imagem da escola, o que vocês vão fazer? Vão substituir a imagem pela palavra. Então, vocês vão escrever escola no lugar da imagem. E assim, com o fone de ouvido e depois com o dinossauro. Combinado, galerinha? Essa é a atividade de hoje. O importante, o principal dessa atividade é treinar a caligrafia. Treinar a escrita da palavrinha para não ter mais dificuldade. Vamos lá? Um grande beijo. Até a próxima.